A próxima edição do Balanço Geral nos bairros vai acontecer bem na frente da casa da Dona Maria José. Ela vai assistir de camarote. Como eu estou muito feliz em ver um evento desse na minha porta, minha irmã, que nunca tinha visto, se der certo eu vou pra lá, se não eu fico daqui da porta. Uma coisa a Dona Maria José já tem certeza, ela vai participar dos sorteios. Se der certo, a da irmã Suara era bom. Ah, mas ninguém duvida que o Balanço Geral nos bairros transforma a vida de quem ganha um dos prêmios, né? No caso do seu Altamiro, ele já sabe o que vai fazer com o prêmio se ganhar. Se eu ganhar um ano de Itatica, eu vou dividir com os moradores aqui do Colina Azul. E o próximo sorteado pode ser você também. Quem participar do Balanço Geral nos bairros vai concorrer a um presentão da construção da irmã Soares, um enxoval dos sonhos oferecido pelas lojas Bem Me Quer, a uma bolsa de estudos oferecida pela Uni Evangélica, um caminhão cheinho de eletrodomésticos da Novo Mundo e um ano de compras grátis nos supermercados Tatico. Pra concorrer aos superprêmios é fácil. Basta retirar o seu cupom em qualquer uma das lojas Irmão Soares, lojas Bem Me Quer, lojas Novo Mundo, Campos Uni Evangélica e supermercados Tatico. O evento vai acontecer no próximo sábado, dia 26 de novembro, bem aqui onde nós estamos, na Praça Poliesportiva Sabiá, que fica no bairro Colina Azul, em Aparecida de Goiânia. E além de todos estes prêmios, também serão oferecidos vários serviços pra você que vier festejar com a gente. Detalhe, tudo de graça. O Cade Único vai poder atualizar e fazer novas inscrições. Nós vamos ter oftalmologia, nós vamos ter vacinas rotineiras, a de Covid. O SAC, nós com todas as suas atividades. Nós vamos ter também encaminhamento pro mercado de trabalho, entrega de mudas e muitos outros serviços. Sem falar que também vai ter muita diversão pra criançada. Música boa e gente animada, duvida? Então anota aí pra não esquecer. Sábado, dia 26 de novembro, tem balanço geral nos bairros em Aparecida de Goiânia, a partir das 8 horas da manhã. Música Música Música